Oi pessoal, eu sou a blogueira Juliana Latachi e estou aqui no Shopping Recife para mostrar para vocês vários achadinhos de carnaval para quem vai passar nos camarotes, nas ladeiras ou viajando. Vamos? Carnaval é muita cor, muito brilho e eu amei essa opção aqui. Para quem quer apostar nas fantasias, tem várias opções. E para os meninos darem um close, também tem várias opções de bermudas que vão da praia às ladeiras. Olha só que bacana!